Terrestre, Covid-19, mal curado, é como peste, penso Na questão política é bom senso, em descompasso com a realidade, fica tenso Eu sigo as recomendações da OMS, outros países que não seguiram, todo mundo viu o que acontece É só caixão lacrado, pouco tempo de mineral, a ordem do planeta, isolamento social Isso, que importante pra sobrevivência Botar em prática o senso de urgência, ajudar a população mais pobre Em casa, no sacrifício, na torcida, pra que sobre comida pro dia seguinte Boa, agora vejo esse perfeito lá, tudo bem lá, fica bom E esse pra Rolê, boa Boa, ali, a patra da Vigão Uhul Aí você falou, sim Sim